Olá pessoal do GAAVE, estamos mandando uma mensagem de carinho de toda a turma da Escola de Aprendiz do Evangelho. Hum, estranho, né? Pra imunizar a alma Deixar toda a casa arrumada Se deitar lá no sofá da sala Resolver as intrigas e mágoas Rever os antigos conceitos Bota fé que o mundo tem jeito Sentir lá no fundo do peito Vai passar Vai passar Tudo vai passar E logo a gente volta a se abraçar Vai passar Tudo vai passar E logo a gente volta a se abraçar Um som pra acalmar Pra crescer e se aceitar Se vai cuidar um do outro Hoje estamos longe de todos Pra amanhã nos vemos de novo Nós não precisamos de muito Não se entregue Não se entregue Não se entregue, se doe pro mundo Escute uma voz lá no fundo Tudo vai passar Vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar E logo a gente volta a se abraçar Vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Logo a gente volta a se abraçar Logo a gente volta a se abraçar Vai passar Vai passar Tudo vai passar E logo a gente volta a se abraçar Vai passar Tudo vai passar E logo a gente volta a se abraçar Um beijo pra vocês!